Descubra o segredo para cultivar um jardim exuberante e plantas saudáveis com o e-book Jardim Verde Vivo, guia completo para cuidar de suas plantas. Este guia abrangente é o companheiro perfeito para todos os amantes de plantas e jardinagem, desde iniciantes até os mais experientes. Com dicas práticas e conselhos especializados, você aprenderá a nutrir suas plantas, resolver problemas comuns e criar espaços verdes deslumbrantes. Não perca mais tempo. Transforme seu jardim em um paraíso botânico com este e-book essencial. À medida que chegamos ao final deste livro, é hora de refletir sobre a incrível jornada que empreendemos juntos pelo mundo das plantas e da jardinagem. Ao longo do caminho, aprendemos não apenas sobre as técnicas e práticas de cultivo, mas também sobre os profundos benefícios que as plantas trazem para nossas vidas. Desde o simples ato de regar uma flor até a criação de jardins elaborados, descobrimos a beleza e a gratificação de cuidar da natureza e testemunhar seu crescimento e florescimento. Que as lições aprendidas aqui nos inspirem a continuar cultivando nossa conexão com o mundo natural, trazendo mais beleza, saúde e harmonia para nossas vidas e para o planeta como um todo. Que cada planta que cultivamos seja um lembrete do poder da vida e da abundância que nos cerca, e que continuemos a cuidar e nutrir esse presente precioso que é o nosso jardim terrestre. Aproveite este material exclusivo feito para você que gosta de plantas. Acesse Saiba Mais.